Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para você que nos escuta hoje. Eu gostaria de comentar um pouco sobre a decisão do papado, bem como da igreja católica como um todo, sobre o batismo de pessoas trans. Primeiro, o que é o batismo? Segundo a doutrina cristã, o batismo é um sacramento, é uma graça invisível de Deus, demonstrada de maneira visível. Com relação ao batismo, é o sacramento que traz a iniciação para aqueles conversos. Qualquer pessoa que se converte ao cristianismo, ele passa, depois de sua pública profissão de fé, depois de declarar sua fé no Senhor Jesus, ele passa pelo ritual do batismo, pelo sacramento do batismo. É Cristo, em outras palavras, dizendo de maneira mística que ele faz parte, ou aquele que está sendo batizado faz parte do corpo de Cristo, faz parte da igreja. Então, quando a igreja, ou qualquer, mesmo a igreja católica, ou qualquer outra igreja, ela referenda o batismo para pessoas trans, ela está descumprindo uma autoridade bíblica. A Bíblia diz que sodomitas, que efeminados, não entrarão no reino dos céus, bem como outros pecados. Um assassino, aquele que comete assassinatos, que vive nessa prática, ele não pode ser batizado. Mentirosos, ladrões, adúlteros, não podem ser batizados. É preciso que haja arrependimento, é preciso que haja mudança de vida, porque isto é uma característica daqueles que se convertem. Então, quando a igreja católica faz, ou referenda essa prática, a prática do batismo para pessoas trans, envolvendo outras questões que você pode ver nas reportagens sobre este assunto, inclusive, se tornarem padrinhos de casamentos, é uma prática comum na igreja católica, e também levar crianças para serem batizadas. Então, quando a igreja faz isso, ela está tirando a autoridade da escritura, se colocando sobre a escritura, e isso já é uma prática conhecida da igreja católica. Ela se acha a dona da escritura, a dona da Bíblia, e ela se coloca acima da Bíblia. O verdadeiro cristão, ele se coloca abaixo da Bíblia, e ele obedece aquilo que a Bíblia diz. Ele observa aquilo que o Senhor está nos dizendo que é correto, que nós devemos fazer, que nós devemos praticar, o modo de vida que devemos levar, e simplesmente devemos obedecer. Não cabe a nós se colocar acima da escritura, a fim de julgar a escritura, e dizer na escritura aquilo que é certo ou errado. Quando a igreja católica, bem como qualquer outra igreja cristã, autoriza aquilo que a Bíblia desautoriza, ela está declarando-se apóstata. Bem como outras práticas que a igreja católica já faz, ou já tem, desde muito tempo, ela já se declara apóstata há muito. Então, se você é católico, se você ainda está nesta igreja, procure observar aquilo que ela tem feito e como ela tem visto ou obedecido a Bíblia. Será que a igreja tem, de fato, obedecido a Bíblia? Ou você está seguindo líderes? Seguindo líderes que se colocam, inclusive, no lugar de Deus, ou como uma ponte entre os homens e Deus, como é o caso do Papa? Então, tome cuidado, porque líderes assim e igrejas assim que tentam nos interligar com Deus, se colocando acima da Escritura, eles estão levando muitos, junto a eles, para o inferno. Não caia nesta apostasia. Busque uma igreja temente a Deus e fiel, que busca obedecer, que busca praticar a Escritura Sagrada. Que Deus te abençoe. Ficamos por aqui neste dia. Não se esqueça, se for possível, se gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu joinha. Grande abraço.